Oi, gente! Hoje você vai decidir o meu dia em base de enquete no Instagram. Eu tô com essa máscara aqui porque eu tô tentando amenizar minhas espinhas antes de eu começar a me arrumar, tá? Então vamos lá pro próximo passo. Eu vou começar a falar em cima do vídeo porque minha filha tá dormindo, tá todo mundo dormindo, então eu não quero fazer muito barulho. Bom, eu vou começar com a minha aguinha termal porque eu tô com uma máscara pra amenizar as espinhas, como eu disse. Ontem à noite eu postei enquetes pra vocês escolherem pra eu obedecer, né? E de maquiagem vocês escolheram make completa. Meu Deus do céu, eu demorei muito pra fazer isso. Comecei com corretivo, fiz uma sombrinha e vocês vão ver aí o resto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então tá aí eu fazendo um babyliss Agora de roupa Gente, ou eu falei pijama Ou alguma roupa do meu namorado Gente, olha aqui a roupa dele Vocês escolheram a roupa dele Tô com uma espinha aqui, horrível Vocês vão ter que ficar olhando pra ela Agora o calçado, eu pergunto se vocês queriam Chinelo ou tênis E o mais votado foi o tênis, ainda bem Gente, agora pra comer Vocês votaram em comprar, né E, enfim Chegar na faculdade eu vou comprar Não sei o que eu vou fazer no caminho, na faculdade Mas eu sei que eu tô com medo Porque vai ter gente que vai me zoar, com certeza Porque não vai saber que eu tô gravando esse vídeo E aí, ó Tô com roupa de homem, né Mas tudo bem Não é tão feio assim, né Tá muito calor hoje Então não vou colocar a blusa que ele colocou aqui Porque tá muito calor Eu vou morrer se eu colocar aquela blusa de moletom Que ele deixa aqui Pra quem não sabe, né Roupa do meu namorado Não sei se eu falei Desculpa tá falando por baixo Mas é porque tá muito de manhãzinha E tá todo mundo dormindo Então não posso falar muito, sabe Tem que trocar o dinheiro Comprar alguma coisa Pra eu comer Aqui perto de casa mesmo Pra eu trocar o dinheiro pra poder ir Não tô acreditando que eu por de fretado, velho Hoje, pela primeira vez Depois de que eu tô indo de fretado Eu vou de ônibus Eu pensei que eu nunca mais ia Ai, 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 ai Comprei um bolinho De carne com ovo Eu não sei se é bom Vou comer agora E vou pra faculdade, gente Chegar lá eu gravo mais Olha isso Tem literalmente um ovo Cheguei nessa faculdade E sinceramente Tava um monte de levar minha mão Cara, o sabonete daqui Parece que é só água Porque não tem sabonete na saboneteira É um saco Tô escondida com a câmera na sala de aula Onde a gente tem que ficar de gelé Porque a aula é de primeiro que eu falo, né E olha o que a gente tá fazendo Tem que vir até o 200? Agora vai, Sabrina Não vai embora Não vai embora Ai vai descendo aos poucos Ela não ouviu nada, gente E ai a gente tem que ficar o primeiro batimento E o último Acho que é isso Gente, deu intervalo Agora a gente vai comer isso E eu vou comprar, né Já que vocês pediram Gente, olha isso Às vezes me dá vontade de fazer Porque eu não sei se tem que ir Nossa Mas eu ia morrer Eu ia jogar balinho Eu ia morrer Cada dia é um lugar novo Que eu vim na faculdade Ela é muito grande É a casa dos bombeiros É a casa dos bombeiros isso aí? Bomba de incêndio Nossa Que tem várias coisas Tá tudo caro mesmo Mas eu vou comprar um lanchinho Vou comprar um pãozinho de batatinha É porque eu dormi em água Vou dar uma chinete Obrigada É o menor e mais caro pão de batata Melhor pão de batata do mundo Falei certo? Hummm Esse aqui, casadinho É o meu docinho de peça preferido Ai, eu amo Agora a gente tá tentando imitar Ah, um negócio de yoga Olha essa posição Não vou tentar imitar Gente, finalmente O meu pretado Não vi a hora dessa hora Fui embora pra minha casa Foi esse o vídeo, gente Eu espero que vocês tenham gostado Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau